Depois de uma vitória no clássico, o Fluta com moral e quer conquistar mais três pontos pra subir na tabela. Sábado, nove da noite, ao vivo. O Tricolor vai pra cima. Bangu e Fluminense, não perca esse jogão. Cariocão 2021, exclusivo na tela da Record TV. Tricolor vai pra cima.